Atualmente conseguimos fazer coisas que se calhar há 10 anos atrás eram completamente impossíveis e isso é importante e é o que dá gozo e conseguir ver que o nosso potencial consegue ser aplicado em todos esses avanços tecnológicos. Podemos dizer que participámos nessa evolução. Chegado a esta área há sempre aquela vontade de me querer afirmar, de querer contribuir com o meu potencial e chegado às Imanci tive efetivamente essa oportunidade porque também fui confrontado com novos desafios, saí da minha zona de conforto. O meu nome é Nuno Coelho e sou responsável pela análise de software aplicada à energia. A CIDADE NO BRASIL